Oi, eu sou o Henrique e eu estou com uma convidada. Fale, convidada. Oi. Vem, mina. Vamos jogar. Esse jogo aqui tem que... Mas se ele joga. Players. E assim, vai aparecer umas maçãs, mas você tem que atirar. Atira aí. E quem acertar mais... Vem, maçã. Quem acertar mais, vence. Caralho, a Laranje é minha. Não é minha. Eu vou vencer. Como no último vídeo de carrinho. Mano, acertou, velho. Eu não vi, não. A Laranje vai ficar cantando assim, ó. Acho que eu vou trazer Fruit Ninja. Nesse canal. Só por causa desse jogo que eu lembro. Fruit Ninja, eu vou trazer pro canal uma vez. Vai, vai, é lindo cada vez. Só eu. Só eu. Você vai ter dormindo na hora, não me lembra. Não, não me lembra, não me lembra. Você não sabe nem quando é grav, mina. É só noite. Porque a noite tá todo mundo dormindo. Ninguém vai fazer barulho. Vai do bairro, nunca. Não, mas eu tô lá na sala. Não vai da pra do... Não vai do bairro, tá lá. Às vezes eu adoro ficar latindo. Isso atrapalha. Ah, mencê. Mais uma, melhor de três. Gente, meu braço tá dormindo. Tá, melhor de três, mina. Agora eu tô me concentrando e acertando tudo, ó. Seja aí. Mas.. 냄새 entendendo. Caralho pra ficar这样. Ahn tên. Ahn tên. Ahn tên. Ahn tên, first time nudi. Ahn tên. Ahn tên. Acho que eu vou vencer, hein? Eu só acho que eu vou vencer, porque eu estou sozinha e estou sozinha. E com essa vitória, eu termino o vídeo.